Não sei você, mas acho que hoje vamos comer Ei, chá, some is somebody Besou I'ma take you home with me, I'ma make you feel Me guarda até na cozinha, bote o pazes and good E pum pum, ora make you pum pum, see your happy É a zí corva que tu tens, não sei se vai resistir Oh senhorita, que tal was the feeling you make it